Em 2005 eu corri apenas pela Indy 500 lá em Indianapolis com o Ford, que aliás foi a corrida mais louca da minha vida, o fim de semana mais louco. Eu fui lá, eu fiz a truck aqui, estava morando no Brasil, mas ainda eu tinha carro, tinha casa, tinha tudo nos Estados Unidos, nunca deixei lá, ainda tinha um pé lá. E aí eu fui para a Indianapolis para tentar correr pelo Morris. Chegou lá, não deu certo, paciência, era uma chance pequena e estava pronto para ir para casa. Isso no sábado, eu estava com a minha mulher, a gente estava em uma loja de brinquedos comprando roupa para crianças e de repente toco o telefone, era a secretária do Brian Barnhart querendo que eu fosse para a pista, isso era 9 horas da manhã, se eu quisesse guiar um carro de corrida. Eu falei, pô, estou há um ano parado quase, não tinha a menor condição. E achei que até era uma brincadeira, não dei muita bola. Me ligou o Brian em seguida, falou, Felipe, é sério? Eu falei, eu já deixei, eu tinha já deixado o credencial para o Tony, eu estava indo embora aquele dia à noite para o Brasil. Aí eu falei, pô, então vamos embora, sem credencial de carro, sem nada, entrei na pista varando todos os... Cheguei lá com escolta de polícia querendo me pegar, mas daí eles chegaram lá, já tinha o pessoal da Fórmula Indy me esperando. Foi muito louco, foi um dia complicado e eu nunca acreditei que eu fosse guiar o carro aquele dia, eu achei que aquilo era um lance de TV e tudo. Chegou lá, o Ryan Rainbow tinha um... o meu macacão emprestou para o AJ Foyt, eu coloquei num banco de... Me emprestou meu banco, mas o carro não estava confortável e eu sempre achei que eles iam ligar o carro só para falar, não, vamos lá, a televisão estava em cima, né, deu um... Era uma pegadinha. Eu achei, eu jurava que era uma pegadinha e tinha o filho do Luindyck tentando classificar e o AJ aí, eu nem conheci o AJ direito, ele virou para mim e falou, ó, eu tenho esse carro aqui, ele consegue fazer 200 e... Então, você, com esse tempo, você classifica, por isso que eu te chamei. Só que eu tinha 10 voltas para dar e tentava para o carro para correr. E foi para mim... Eu tive que fazer uma lavagem cerebral naquela hora, lá, esquecer tudo o que tinha acontecido. Tinha tomado uma garrafa de vinho na noite anterior, ainda estava um pouco de ressaca, falei, não, eu estou fazendo tudo errado, acho que eu vou me matar hoje aqui. Aí, aí chegou na pista... Pô, foi super legal, o carro estava bem acertado, apesar de ter um carro bem lento, mas perto daquele tempo a ser batido, na época, acho que era 2017, 2018, eu fui para a pista, dei umas 10, 15, 20 voltas, fiz dois jogos de pneu novo, falei, eu acho que eu consigo ir para tomar. E foi, deu tudo certo, deu tudo certo, entrei, o dia seguinte, que era eu para eu estar nos Estados Unidos, eu estava tirando foto aí da abertura da Indianapolis em Nova York, com todos os outros 33 pilotos. Então, foi, eu acho, o dia mais louco da minha vida, assim, que tudo mudou, e que deu muito mais retorno pessoalmente do que o ano que eu cheguei em terceiro, que eu quase ganhei. Pô, até quando eu fui embora ao Brasil, me deram a primeira classe, todo mundo acompanhou a história, foi super legal. Isso acabou que em 2006, né, eu consegui, eu fui para a equipe Floyd, por causa dessa corrida realmente, o AJ me chamou, e realmente, eu sabia que era uma equipe que não tinha estrutura nenhuma, e, mas, eu tinha que, eu tinha que finalizar uma, eu tinha que finalizar uma, uma conversa ainda com, comigo mesmo, né, da Fórmula Indy, eu falei, não, agora eu vou, e se for para ser o último ano, fui com a minha mulher, morando em Miami, com o meu filho já, e, deu meio aquilo que, que eu esperava, né, era uma equipe muito fraca, estava muito destruturada, e, mas, tive uns momentos bons, né, como o quinto lugar, na, na, e, onde é que foi o quinto lugar, em Watkins Glen, né, tive momentos bons, e, no final, eu estava muito desmotivado, o carro muito ruim, e, daí, chegou em Kansas, que foi a mesma corrida que eu bati e tudo, e, era uma pista que eu gostava muito, o carro inguiável, acabei a corrida no meio, parei no meio, falei, ó, vou parar antes que eu bata, e, já, completamente, desanimado, e, cheguei no acordo lá, e, falei com o AJ, e, foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter feito esse ano, porque, daí, eu encerrei de vez, minha página lá, fechou a página, nos Estados Unidos, fiquei com, ah, não podia ver carro de corrida, nem pintada de, de nada, porque, realmente, falei, não quero, fiz toda a minha mudança, em dois meses, eu fiz toda a minha mudança, vim de tudo que eu tinha lá, e vim pra cá, e, tanto, e, não queria mais ver corrida, não queria mais, não procurei mais ninguém, falei, eu quero, 2007, é, é, não fazer nada, ficar de, de férias, de corrida, trabalhando com a, com a minha família, né, quando eu saí, realmente, de lá, eu não, eu não tinha, na verdade, eu tava, ah, com aquela situação de champ car e, e, da, da, da Fórmula Indy, na época, na IRL, isso foi uma grande confusão, uma grande besteira que eles fizeram, e que os dois, e a consequência tá hoje, e a consequência tá aqui, e eles pra voltarem a ser o que eram, aí, há 15 anos atrás, vai demorar alguns anos ainda, mas, então, realmente, eu via champ car, eu não tinha o menor interesse em, não via como aquela categoria que, que era antes, de repente, perdi, tinha a possibilidade de correr de Grandin lá, de protótipos, só que, pô, eu, eu sou um cara muito ativo, eu gosto de tá, trabalhando, que é o que eu faço hoje, e, sempre, fazendo alguma coisa de, eu não queria morar nos Estados Unidos, pra correr algumas provas por ano, e, decidir, realmente, voltar. É, apesar que eu acho que evolução de carro, e eu não, esse negócio de carro novo, aí, é um negócio muito, que precisa ser repensado, eu acho, porque, na época boa da kart, como é a Fórmula 1, é todo ano carro novo, todo ano, só que é uma evolução que, até certo ponto, não traz grandes benefícios, só gasto de dinheiro pras equipes, e quem ganha o dinheiro, não são, não é ninguém de interessante, é a fábrica que faz esses carros, que não é nenhuma montadora. Então, eu não vejo, eu acho que, o lance de você ter mais marcas é interessante, nas categorias top, né, como na época que eu andava, que tinha Toyota, Chevrolet, Honda, e agora é tudo Honda, mas eu acho que isso aí vai acabar voltando, eles vão dar um jeito de ter outras marcas, mas de outro jeito, acho que o mundo, na competição, tá vendo que o que manda é custo, pra você ter o, a maior prova disso aí é a Nascar, que tem os carros que são uma porcaria, e, né, um monte de ferro pesado pra burro, e não deixam de fazer um espetáculo maravilhoso na pista. E é o que interessa, no fundo, o que o público quer saber, é um show bonito, e, então, eu acho que, nisso aí, tanto a Fórmula 1, quanto a Fórmula Indy, precisaram olhar um pouco mais pra Nascar e ver o que, no caso da Fórmula Indy e da Kart, o que eles perderam, foram pra Nascar, antes daquela briga enorme, era, a Fórmula Indy, vai naquela época, tava num nível muito bom, com a separação, tudo quem ganhou e quem soube aproveitar, foi a Nascar. É, realmente, o Kart, quando eu ganhei os testes que eu fiz na Kart, na época do Mercedes, que eram os motores ainda liberados, tinham 850 cavalos, foi realmente uma sensação única, isso aí, os carros da Indy, hoje, não são o que eram os carros da Kart, naquela época, e era uma potência inacreditável, eram os carros muito legais, muita potência, e tive uns treinos legais. Já os carros da IRL, eu, pessoalmente, acho que é um carro gostoso de guiar, mas falta um pouco de motor pros circuitos mistos. Pro oval, eu acho que a velocidade tá bom, eles teriam que, no meu ponto de vista, dar um pouco mais de potência pros circuitos mistos, e voltar essa potência pros circuitos oval. A Kart e a IRL, eles tinham, no oval, a corrida da IRL, eu sempre achei muito mais legal, porque eles têm menos potência e mais pressão de dinâmica, então as corridas acabam ficando mais legais. Eles tiraram pressão de dinâmica nesse ano pra tentar deixar menos perigosa, as corridas começaram a ficar uma droga, agora eles voltaram a pressão de dinâmica. Então, isso é, que era a época que eu andava. É perigoso, é tudo, mas é o que traz o show, o espetáculo. Eu acho que a solução pra oval é um pouco menos de potência, mais pressão de dinâmica. Você vem de Anapos esse ano, foi uma corrida boa, porque o Hélio ganhou, mas muito difícil pros pilotos. Foi uma corrida monótona. Hélio ganhou com um tempo. É, porque realmente quando você não tem pressão de dinâmica, o carro que vem atrás não consegue andar próximo e não tem outra passagem. E acaba ficando mais perigoso, o que acontece mais batida, entendeu? Então, eu acho que eles já viram isso aí, vão voltar, estão voltando. Então, eu acho que eles têm uma receita boa de oval. Pra circuito misto, eu acho que ficaria um pouco mais interessante, um pouquinho mais de potência, eu acho que daria uma animada melhor aí.